Pessoal, vamos falar sobre a situação lá no Irã. Os protestos que vêm desde a época da morte da Marcha Amini, a gente falou sobre isso já em vários vídeos aqui, ainda estão acontecendo no Irã, já tem várias cidades que estão nas mãos da população que a polícia nacional não atende mais, não segura mais. A coisa lá está ficando realmente, está ganhando contornos de uma revolução. Vamos entender como é que está a situação lá. Essa notícia foi sugerida por Manguaça, Minha Sunga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para ajudar a gente. Pois bem, vamos dar uma recapitulada rápida em o que está acontecendo no Irã e aí a gente passa para essas últimas notícias. a coisa de um mês atrás, uma curda, o Irã é um país que tem, a maioria dele é de muçulmanos, mas tem uma população curda aqui no norte do país e essa menina, Marcha Amini, ela estava andando com um véu e foi confrontada pela polícia de costumes que tem lá. Eles têm lá uma polícia de costumes, homens que são homens que andam sem uniforme, mas ficam verificando se todo mundo está atendendo as leis da Sharia, a lei islâmica. E aparentemente eles acusaram a Marcha de estar usando o véu da forma errada. Eu confesso para vocês que eu não conheço como é que usa. O véu é aquele hijab que se usa na cabeça. Eu confesso a vocês que eu não sei nem como é que está errado, como é que é certo aquilo, mas enfim. E eles acabaram batendo nela, ela entrou em coma, ficou em coma por uma semana e acabou morrendo. E essa situação revoltou muita gente no Irã. Começaram protestos enormes com mulheres, com homens, com todo mundo lá. Por quê? Porque não é que, é lógico, o povo lá é muito muçulmano, tem uma fé muito forte na religião muçulmana, mas o pessoal achou isso um absurdo. E realmente, você matar uma garota de 22 anos porque ela usou o véu errado é um exagero, de qualquer aspecto que você veja. E já existe no Irã essa visão muito grande, uma revolta muito grande da população acerca da obrigatoriedade desse rito da Sharia, da lei islâmica. Veja, aqui no Brasil você tem o código canônico. Teoricamente, quem é católico obedece ao código canônico, que são as regras da igreja. Você tem lá desde os 10 mandamentos até um monte de mandamentos, não se chamaria mandamentos, mas enfim, um monte de regras que um católico deve obedecer. Mas aqui no Brasil ninguém é obrigado a obedecer ao código canônico. Então, você obedece se você quiser. O ideal seria uma situação desse tipo. Eu acho que toda igreja deveria ser dessa forma. Aliás, eu acho que o Estado também deveria ser dessa forma. Você se compromete a aceitar aquele Estado, se você aceita aquela lei, você passa a viver sob ela. Mas você não pode ser obrigado a seguir um determinado costume. Por mais que eu considere a religião muçulmana uma religião excelente, uma religião que realmente tem um nível científico até maior do que o catolicismo, do que o judaísmo. Para quem não sabe, durante a Idade Média foram os muçulmanos que preservaram muito do conhecimento da Antiguidade. Mas o fato é que esse negócio de forçar as pessoas a seguir esses mandamentos é algo realmente muito ruim. E o povo lá no Irã se ressentem desse tipo de coisa. Porque o Irã já foi um país muito secular. Na época do Shah Reza Parlevi, que governou o Irã até 1979, o governo era extremamente secular. O muçulmano, o Islã, era muito forte na região. É lógico, as pessoas seguiam a religião delas. Mas não havia a obrigatoriedade das mulheres usarem o hijab, usarem o véu. Enfim, não havia todo esse costume. Em 1979, houve a grande revolução no Irã, que acabou derrubando o Shah e colocando o Khomeini, que era o Ayatollah Khomeini, no lugar dele. E desde então o Irã é uma teocracia. É um país governado por uma igreja. E isso gera muito problema, principalmente com os curdos que estão aqui no norte do país, que não necessariamente são muçulmanos. Curdo é um povo. Muçulmano é religião. Então não é uma coisa exata. Você tem curdos muçulmanos. E tem curdos que não são muçulmanos também. Enfim, esse é o pano de fundo. Aí o que aconteceu depois da morte dela? Começaram a haver protestos. E esses protestos continuam cada vez maiores. Dá pra ver aqui no mapa. Principalmente aqui em Teheran, na capital do Irã. E também nessa região aqui, que é uma região de maioria curda, aqui no oeste do país. No oeste do Irã. E o que a gente tem aqui? Os protestos mais recentes. As mulheres estão andando sem véu na rua, protestando contra essa coisa absurda. E também cortando o cabelo, o que também é errado na visão da fé, da sharia, da lei islâmica. Então, Masha Amini, que foi a mulher que originalmente veio a falecer. Mas não foi só ela. Depois desses protestos, você teve várias meninas lá no Irã protestando. Então, aqui a gente está vendo várias meninas numa sala de aula fazendo símbolos para o Ayatollah, o líder religioso do país, no momento. E sem o véu, como vocês podem ver, não estão aparecendo por motivos óbvios. E existem quatro outras meninas aqui que acabaram morrendo também nesses protestos. Foram enfrentadas, a polícia enfrentou com violência e acabou matando tudo crianças de 16 anos, 23 anos, a outra 22 anos, enfim. Uma tristeza esse tipo de coisa por qualquer aspecto que se veja isso daí. E os protestos continuam lá. Agora tem coisas positivas. Por exemplo, nesse protesto aqui, nessa cidade de... Aqui é em Teherã. É numa região em Teherã em que os próprios guardas se juntaram ao protesto. Então, os policiais da região estavam reprimindo o protesto, chegaram à conclusão que era melhor caminhar junto com os protestantes. Então, eles abandonaram, pararam de... Está vendo esse pessoal de preto aqui? São justamente os guardas e estão seguindo a população. Eu não vou tocar o vídeo porque o YouTube não costuma gostar desses vídeos de protesto, desse tipo de coisa. Mas os protestos são enormes lá na região. A polícia também se juntou aos manifestantes nesse daqui. Tem também uma... Aqui nessa região de... Javanhud, essa região aqui, várias cidades aqui, né? Já foram totalmente tomadas pelos rebeldes, pelo pessoal que quer a deposição do regime. Ou seja, as forças do Ayatollah não estão mais controlando essa parte do país, justamente pelos protestos enormes que estão acontecendo aqui, né? E uma coisa que aconteceu também foi a televisão hackeada lá no Irã. Isso aqui era um pronunciamento lá do Ayatollah, que está lá na... Hoje é o Kamenei, né? O primeiro Ayatollah foi o Ayatollah Khomeini, depois ele se aposentou ou faleceu, eu não tenho certeza. E entrou o Ayatollah Khomeini, que é quem hoje controla o Irã. E eu vou tocar esse trechinho aqui para vocês verem o hacking. Isso que estava sendo transmitido pela televisão lá no Irã. O cara, a foto do cara com o alvo na testa dele. Não sei se vocês repararam a foto das meninas aqui embaixo. As meninas que foram mortas aí pela... Brutalmente pela polícia, né? E botaram o cara pegando fogo e alguém dando um tiro na testa do sujeito. Isso aqui foi o trabalho de algum grupo hacker, né? E logo depois eles retomaram a transmissão normal da televisão e voltaram lá ao discurso lá do Ayatollah. Mas os protestos estão muito grandes lá no Irã, né? E o que eu acho mais engraçado do pessoal cobrindo esses protestos do Irã são as pessoas falando que, ah não, são os globalistas que estão querendo derrubar o regime do Irã. Gente, vocês não percebem o quão ridículo que soa esse negócio de dizer que são globalistas por trás de protestos? Isso soa igual o pessoal que falava que não... Ah, quem tá protestando lá em Cuba contra o regime do Fidel Castro, contra o comunismo em Cuba são os enviados americanos, os globalistas. Para com isso, gente. Sai desse torpor de achar que as pessoas... Que existem globalistas que controlam nesse nível, que conseguem fazer a coisa e que as pessoas não são capazes de se revoltar contra tiranos por elas próprias. É evidente que é isso. Fica a mesma coisa. Ah, não que a Ucrânia são os globalistas que estão lidando com a Ucrânia. Não, é o povo da Ucrânia que está se defendendo do Putin agressor. Aqui no Irã é a população iraniana que não aguenta mais essa lei absurda da Sharia que está se revoltando contra o Ayatollah lá, que é um idiota completo e que já tá mais do que na hora de abandonar esse tipo de regime. Torço pra que isso vá adiante, pra que os rebeldes consigam controlar a maior parte do Irã e que o Ayatollah vá encontrar, seja lá quem for, a figura ruim na religião deles, muito em breve. Enfim, Cuba, quando teve o protesto pela liberdade em Cuba, era o povo cubano mesmo. Não tinha globalista mexendo com... Quem fala esse papo de globalista tem que tomar muito cuidado com isso. É o tirano. O tirano que fala que não que estão me ameaçando. Os globalistas estão me ameaçando. Não tem essa não, tá? O povo tem mais do que motivo pra se rebelar sozinho. Não precisa de nada. E se tiver alguém ajudando o povo nesse sentido, tá ajudando muito bem ajudado. Porque realmente é um absurdo esse tipo de coisa que tá acontecendo lá no Irã. Como é um absurdo a invasão da Rússia na Ucrânia. Então se tiver alguém ajudando a Ucrânia, tá mais do que justificado. Tem que ajudar mesmo. Como eu também acho que o Brasil fez muito pouco pra ajudar o povo de Cuba. Tinha que ajudar mais o povo cubano a sair daquela ditadura terrível socialista dos irmãos Castro lá naquela ilha prisão deles. É um absurdo que o povo de lá tá sofrendo e o Brasil aqui do lado não faz nada pra ajudar. Tem que ajudar o povo. Não o ditador. O ditador que se ferre. Por isso é mais um motivo pra evitar botar Lula no poder. Lula certamente vai ajudar Cuba, mas vai ajudar o ditador. Não vai ajudar o povo, não. O autoritarismo na América Latina é a esquerda. A esquerda socialista latino-americana é que é autoritária. Temos que tirar esse ranço autoritário daqui do nosso continente. E tomara que muito em breve o Irã também seja livre do ranço autoritário que eles têm por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.